Dá uma olhada só nesse vídeo aqui, olha a pira do processo pedagógico, olha o que tá acontecendo aqui. O que tá aparecendo aqui é que o babuíno ele tá invadindo o espaço e roubando comida, só que isso é culpa nossa. Por quê? Foi a gente que acostumou os babuínos a ganharem comida, mesmo com vários avisos pra não alimentar os macacos. Um detalhe interessante é que a sociedade desses primatas aqui, ela é bem rígida, onde os babuínos mais importantes, eles comem antes do que aqueles macacos que tem níveis mais baixos dentro da sociedade deles. Então, quando eles recebem comida dos humanos, na cabeça deles, é como se a gente fosse dos níveis inferiores. E dessa forma, eles sempre esperam que você sempre dê comida pra eles. E se você não fizer isso, eles não vão pensar duas vezes antes de mostrar toda a sua raiva e quem manda no pedaço. Se bobear, ele dá até uma cotovelada no meio da tua cara, o que pode ser bem perigoso. Biologia dos primatas, é ou não é um tesão?